Eu quero descobrir qual o caminho Que me leve ao paraíso dos teus braços Que me leve ao aconchego do seu colo Envolvido em carícias sem cansaço Eu tenho que achar O caminho mais secreto do seu coração Derrubar sua muralha de concreto Implutindo em pedaços de paixão Me deixa entrar em sua vida Feito moleque travesso Use e abuse e me vire do avesso Te mostrarei de verdade o que é viver Me deixa entrar na sua alma Para ler seus pensamentos Fazer de cada encontro os melhores momentos Eu te garanto que não vai se arrepender Eu quero me envolver até o pescoço Com esse amor que eu acredito não ter fim Até que a minha carne, filhoso Sou seu escravo, faça o que quiser de mim Eu tenho que achar O caminho mais secreto do seu coração Terrubar sua muralha de concreto Implutindo em pedaços de paixão Me deixa entrar em sua vida Feito moleque travesso Use e abuse e me vire do avesso Te mostrarei de verdade o que é viver Me deixa entrar na sua alma Para ler seus pensamentos Fazer de cada encontro os melhores momentos Eu te garanto que não vai se arrepender Me deixa entrar na sua alma Me deixa entrar